É isso aí galera do Planeta Azul, estamos chegando aqui no bar do Zé, um dos caras que apoia a gente do Planeta Azul também. Bom, Brunão, Total, tranquilão, sossegadão? Deixa eu entrevistar o nosso mega convidado aí. E aí, Torta, Total? Bom dia! Bom dia, bom dia, sossegadão aí, só na boa? Agora que é hoje, o aniversário da nossa cidade, Ibiúna, meus parabéns! Ibiúna, 157 anos, eu sou de raça, UNA! UNA, terra boa! Opa, demais! Coração! Boa, dói demais! Tertaruga, você já pensou em mudar de Ibiúna? Não, não, eu nasci aqui, vou viver aqui, e tô vivendo e convivendo com todos, Ibiúna, esse aqui ao meu redor presente. Tertaruga, pra galera que não sabe, ele andava muito de skate, não andava de skate em Tertaruga? Era, muito! SK8 na veia, porque não é droga, pratique! Isso, SK8 total! O que você fala de um dia hoje, o que é? Tá sossegado aqui, tranquilo, Tartar? É, tudo de boa, aqui, tô, ó, cumprimentando, o que passa, o que vem, ó, bom dia, boa tarde, olá! Olá, isso aí! Tartar, vamos falar, vamos falar um negócio de ser, hoje em dia, hoje em dia, Ibiúna, a gente que é nascido e criado aqui, mudou totalmente, não mudou? Você, 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 você não acha que mudou da nossa época de novo e agora? Não, não, é, de geração, geração! É? É, mas... Curte Rock'n'Roll ainda? Opa! Tá na veia, mano! Tá na veia, Rock'n'Roll na veia! Gosta de Raul? É, opa, tá na minha, quase na minha face! Tá quase na sua face, Raul? Tá! Isso aí é homenagem a Raul? É? É, então, que era... É, né, Tartar? É, homenagem a Raul? É! Bom, Quintan, entrevistando nossa mega conhecida aqui, ó, esse é famoso, hein, famoso Tartar! Famoso Tartar! É, Tartar! Pôr no telão, pôr no telão, mano! Vou pôr no telão! Tartar, vou fazer uma pergunta pra você, você esqueceu, agora você não pensa mais em skate, nunca mais pensou? Nunca mais andou? O esporte, agora, sem, olha, eu vou falar que eu sou realista, não tem que, é só levantamento de copo, remessamento de bituca. É! Mas, e eu não... Não aconselho a ninguém! Não aconselho a ninguém! Cada um faz o que quer? É, cada um tem sua vida, tá, e eu não... Sem, é isso, eco! Eco, eco, eco! Legal! Tartar, manda um alô pra galera do Planeta Azul aí, ó! Aí, galera do Planeta Azul! Aqui, ó, é o Tartar, Tartar Ninja, Tartar Tuxê! É! E aí, galera do Planeta Azul! Manda um feliz aniversário pra Ibiúna! E um feliz aniversário, Ibiúna! 157 anos! Falou, galera do Planeta Azul! Essa é mais uma rapidinha, ó, em homenagem ao Ilustre Bionese aí, né, Tartar? Com direito a fechar, mostrando o cavalo lá, ó! Essa é a nossa cidade, galera! Tem de tudo! Olha! Vivendo e aprendendo! Obrigado, Tartar! É nóis! Valeu, valeu! Galera, fechando aí! Falou, que tamo! Falou, amigo! Falou, Bruno! Bruno, obrigado! Falou, rapaziada! Valeu, valeu! Boa, Zé! Que vai, que vai! Tartar vai ficar famoso! Tchau, Tartar! Até mais, Bruno! Até mais, até mais, até mais! Ah, boa, Zé! Boa, Zé!